Fala galerinha do canal, galera do YouTube Beleza, beleza? Estamos aí para mais uma brincadeira hoje Mais um dia de pescaria Aí ó, a convite Até que enfim, saiu essa pescaria Até que enfim, hoje estamos de lanchinha Com o amigo Eduardo Tunala aí Tem uns amigos também que estão saindo para pescar ali Olha rapaziada Dá um novo canal aí Qual é o nome? Rodolfo Bernays e Marcos Felipe Aí, Rodolfo e Marcos Vai sair para pescaria também Boa pesca para nós todos aí, galera É isso aí, galera Vamos ver o que nos aguarda aí Bora que vamos Acompanha a gente mais uma Com sucesso, deixar aquela fisgadaça no like E se inscrever no canal Partiu Já ninguém botou para atrapalhar ele Para ele parar de falar Vamos embora Acelera, meu chegado Aqui atrás é uma bateria Eu comprei umas baterias agora Vamos lá, galera Vamos começar o trabalho Tá igual a coisa ruim aqui É o carro do milho ali Ó, como é que corre? Ó, ó Nossa, que tamanho Galera Vira o peixinho do dia Vira o peixinho do dia Vou pra estar filmando Tá Vamos ver o que é isso aí Que peixeiro que deu essa corrida Correu, né? Ó Parece que é agulhão, acho Será? Ou o barana, não? Não, o barana não O barana correu muito para cima Assim Depois eu chego em cima dele lá Não, tá vindo Parece que foi mal não, cara Não é não Correu muito rápido Assim É Subiu Continua subindo E a briga é boa, hein? É Olha o peixinho aí, galera Dá o celular pra filmar aqui também Vamos ver o que é que você fez O papai do banco também Caraca, deu um rebojão ali Vamos ver o que é isso aí, rapaz Que fez essa graça toda, né? Olha aí, galera Vou pegar um pataguá aqui Vamos ver o que peixinho é esse que saiu aí Nem pra esquecer O Igor já pegou o primeiro do dia Rapaz, tá dando um passeio no barco, ó Tá, né? Esse é agulhão, cara Será? Acho que não é não Agulhão a gente tinha corrido mais ainda É E se fosse roubar o flash Eu já tinha pulado Já tinha Nossa, o trânsito aqui é duas Raias grandonas aqui Passando aqui, ó Ih, raias bonitas aí Viu? Duas Olha lá aqui na frente Tirar o celular daqui Eu filmo ela, cara Não vai passar perto Se eu filmo ela Ih, raias Raias? Acho que é ela É raias que pegou, cara? Não, não Ela só andou passeando É raias não Filma aí Filma aí Nossa, olha o tanto de arraia A quantidade de arraia que tem É a raias mesmo Olha o tanto Olha o tanto de arraia Não vai dar pra ir filmando O que é isso que está agarrado na tua linha aí? É a raias mesmo Não deu aquela corridona? A raias é muito pequena aí Olha o tanto de arraia que tem aqui Olha isso É a raias mesmo, mano É a raias na tua linha? Olha lá Que primeiro peixe do dia, hein? E aí, vai querer pegar Tá pra cima isso aí? Nossa, mãe Você encostar ela aqui Eu meto o Passaguá nela, pô Vou desligar meu celular aqui Eu vou botar na raias bonitória Aí, não precisa Eu vou pegar o Passaguá aqui Eu vou pegar o Passaguá Olha aqui Que isso, velho É só isso Se ela chegar aqui Eu boto ela no... Pelo menos a cara dela no Passaguá E aí, gente Caraca, eu achei que ela fez com um... Solta esse anzol aí Agora não consegue Vai cagado, né? Vai cagando Mas ela começou Ela começou a jogar água Se tivesse com o bicheiro Ela era bem tranquilo É, passar o bicheiro nela O bicheiro não tem pra onde forrer Começou agora Começou agora Tá maluquinho Ah, tá arrebentou Arrebentou? Arrebentou É, arrebentado lá no nó É, do nada e neve Bora Vamos que vamos Pra trás da gente aqui, ó Tá pra trás? Pode remessar pra trás Pode remessar pra trás Pode remessar Pode remessar Dá uma tentativa aqui Se não der, tinha um médico Peguei uma coisa aqui Oi? Peguei uma coisa aqui Peixinho pequeno Nós passamos em cima da pedrinha Quando apareceu aqui na sonda Acho que ela bateu no veu também Peixinho pequeno Ou é xarelhudo ou é roubá-lo Em cima dessa pedrinha Ou é xarelhudo ou é roubá-lo É xarelhinho Xarelhinho? É A pedrinha sempre tem um peixinho nela Mas é assim que a gente acha ele Mas é assim que a gente acha ele Vai passando um pouquinho Xarelhinho olhudo vai pro cuíto Aí embaixo dessa almofada aqui Tem um baú Eu vou jogar aí Pode jogar no baú E o barco não vai A gente não vai voar tanto Pra ele soltar Daqui a pouco a gente pega o rango Daqui a pouco a gente pega o rango O retiro tem barco a ponta lá também And I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm O lugarzinho é aqui mesmo, cara E essa passada, essa distância é da ilha mesmo Em cima da ilha Eita caralho Cuidado aí Volta O que que acontece? O banco roda Ah rapaz, esse banco ele roda O banco roda Eu não tava assim Eu tava levantando O sentou na beirada É, aí o barco balançou Eu apoiei minha perna E veio assim Ele rodou Aí já era Pra cima da ilha Na ponta Tá gravando? Tá gravando Aí galera Tentei falar com a GoPro Pra ela começar a gravar Não deu muito certo não Perdeu uma briga Mas pergamos o peixe Exatamente Pescadinha branca Tamanho top isso aí Pra comer frita Aí Calma, tentada Isso aí pra comer frita É uma delícia Pena que o Igor Solta tudo Vai pro seu sol Que foi dentro da caixa Lindaça Tá aí Tá aí embaixo Aí Que ela deu mais batida Tem que fugir das ubaranas Cara As ubaranas Que tão dando um monte De pancada no camarão É É nessa correnteza Aqui Na subida de maré Esse que é minha Pra mais Rapaz Tá achando uns bicholes Aqui fora Sacanagem Já foi que saiu Já foi que eu pensei que era Fez muito jaguarissá Tá gostinho Tá Hum Hum Já que fez em piche Fez em piche E é do vermelhinho Cara Do bichole menor Não Peixe trilha Olha o tamanho Ah essa trilha É bom É Isso aqui é gostoso Tamanho bom É o famoso Salmonete Aí ó Pô isso aí é o melhor Salmonete Também É Melhor peixe trilha Aí galera Tem um peixe bonito Aqui agora Olha que cor bonita Nunca usei essa isso Acabei de falar com o Nala Pra eu potei ela Eu esqueci daqui na caixa Olha aí Olha que peixe bonito Cara esse peixe dá um filé Gostoso hein Aí é isso aqui Gostou da laranjinha Já bateu Senta essa pedra aí Soltou Ah não soltou não Esse é chariolhudo Se é o barão Ou é o gulhão Geralmente aqui bate um chariolhudo Daquele que você tá doido Pra pegar um Nossa Eu joguei e travei Comecei a trabalhar É giga? Aham É chariolhudo Eu tô doido Pegar um desses grandão aí Com um peizão bonito Se a gente achar o carro do homem Pegar uns seis a oito Não tinha que eu vir com o colega Pegar um dos peixes O chariolhudo E pegamos outros peixes Entendeu pra ver o que que é? Um cara de ser ele Não subiu Não pulou Não correu Eu acharia o meu Eu acharia o meu Vem com essa pena Vem com o final Já é maior do que os lá de dentro É porque tá pelo lado Mas não é grande ou não Ah é do pequeno Mas aqui sai grande É no fundo tá Não quis o stick não Aqui naquela outra pedra ali Numa outra que vem lá atrás Aí galera Chegou a hora do rango Aí ó Hora de cortar aquele peixe Comer um peixinho cru né É vou fazer um sashimi De saramanete Ou peixe trilha Ou sabonete Nunca fiz sashimi disso aqui não Mas vamos ver Aí o mestre aí Sabu que já foi Marciota Tirar um filé bacana aqui Aí sim Não vou nem soltar do rabo ali Pra poder voltar Aí ó Prendendo como é que tira o filé aí Tá tirando só a carne Que luxo hein Que luxo hein É o Delan Que luxo Como diz o nosso amigo Delan Que luxo Que luxo Deixa aqui esse Agora eu vou tirar essas espinhas Saiu aquela costelinha Saiu assim ó A costelinha vai pra água Tá aí Só o filé que voa Daqui a pouco tá no show Hum Cê tá doido hein Tá aí que lugar toco Galera Olha a cor dessa água Com o pessoal na praia A gente ia parar na praia ali ó Mas como tem o pessoal na praia Então a gente decidiu Ficar aqui no barco mesmo Parado no costão Bacana né E é isso Vamos seguindo aqui Com a nossa receita aí ó Mais umas espinhas Que ele tem aqui ó Tô rando hein Que é a que liga com a Agora aqui é só carga Nada mais espinha Tá doido Vambora Ó Ó o limãozinho Ah vou botar o limãozinho pra dar uma queimada nele Mas eu trouxe o molho aí cara Teriyaki, Oxôya Estilo Masterchef Ó a montagem do prato Ó o prato de plástico É só o luxo Um prato de plástico Que luxo ó Mais fresco que esse Hum não tem não Só se pular lá dentro da água Deu uma dentada nele lá dentro da água Comer lá mesmo Aí galera Olha aí que luxo Esse manja hein Caraca bicho Esse aí é o sashimi fresco Bora Vamos que os tom que tá roncando Vamos suplementar essa iguaria aí Esse aqui vai ser só pra Deixa eu pegar aqui o molho que tem aqui Especial Molhinho especial Trouxe até um Isso que você trouxe aí o que? Tare? É aqui ó Tare Joga aí Pode botar? Pode É o doce tá? Eu teria aqui Com jengibre Chama papai É agora Manda o limão pra dentro da boca também Vai com o limão com tudo? Aham Aqui ó Você tá doido Boa demais Nossa mãe Deixa eu ver como é que ficou esse negócio aí Ó E o molhinho Melhor que nós temos Nossa rapaz Botou aquela cocapole Tá ali ó Aqui agora Esse coquinho aqui ó Geladinho Vamos botar aqui Olha ali galera Enroladinho no creme cheese agora Olha isso Olha isso Olha isso Tá doido Tá bom demais Rapaz esse ficou top Nossa senhora Como esse Caralho Esse aí com creme cheese né Nossa esse ficou bom pra caramba Nossa Aí ele patrão né Daqui eu já tô botando na Senhora Cara tem um colega que vem pescar comigo Aí Eu e ela Só o baraninha Já pulou viu Caralho Barana mesmo Caralho Azul Barana Caralho Caralho Vai falecer Banho Abraça pro barranho алho Chegou aí Ah É, galera, chegou aí a hora triste Da pescaria Momento final aí, fim da pescaria Hoje não foi um dia Muito produtivo Não foi um dia muito bom de peixe Mas com certeza Já valeu a pena Tem tanto tempo que a gente está tentando marcar Essa pescaria, hoje graças a Deus deu certo Com certeza vamos marcar mais Vamos ver se a gente consegue ter sorte No outro dia A próxima a gente vai achar os peixes lá fora É isso aí Muito obrigado Obrigadão pela pescaria Mais uma de muitas E é isso, galera Obrigadão a todos que acompanham a gente até o final aí Se inscreve no canal dele Vai ter vídeo dessa pescaria aí no canal dele também Eduardo Tunala lá Show Vou deixar o link aí na descrição Vocês acessam lá depois Deixa aquela fisgadaça no like lá no canal dele Se inscreve quem não for inscrito E lógico Se inscreve no meu canal aí também Deixa a fisgadaça no like Bora que vamos, galera Até a próxima aí Forte abraço Valeu Tchau 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 Tchau